Jesus, te agradeço por um dia ter vindo Por dizer que me ama sem eu perecer Eu quero estar pronto, bem perto de Cristo Tocando as feridas que por mim suportou Ao fim do dia, cristãos reunidos Para ir ao meu mar Onde estava Jesus? Que nos venha tão triste Jesus, perdona-te Jesus, te agradeço por um dia ter vindo Por dizer que me ama sem eu perecer Eu quero estar pronto, bem perto de Cristo Contra as feridas Contra as feridas Que por isso rodou Jesus, te agradeço Por um dia ter vindo Por um dia ter vindo Por dizer que me ama sem eu perecer Eu quero estar pronto, bem perto de Cristo Tocando as feridas Que por mim suportou Que por mim suportou Tocando as feridas Que por mim suportou Eu quero estar pronto, bem perto de Cristo Tocando as feridas E ainda Obama Não há família Maior